E aí, galerinha, beleza? MJ Gamer Nari, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Galera, trazendo hoje para vocês a continuação de The Heavy Whiffin. Então, vamos continuar. Ah, tem que segurar o ar. Vamos ver o que tem atrás desse espelho. Uai, ele voltou no quarto. Vocês lembram, né, no vídeo anterior, o quarto que a gente saiu. Eu devo estar perdendo. Deixa eu ver se tem alguém ali ou não. Nossa, de onde ela saiu? Deixa eu dar um save. Ok. Vamos voltar para lá? Continuar a gameplay? Esse jogo é mais voltado para o terror mesmo. Aqui tem que ter paciência. Porque, pelo jeito, a munição é pouca. Tá, apertar RB e A. Para um ataque silencioso. Vamos atacar um fogo. Isso. Opa, duas munição. Beleza. Vamos equipar aqui. Como que restoca a arma? Ah, tá. É o X. E esse louco está indo de onde? A para pular. Beleza. O que é que ele farol? O que é esse estátua aqui? A chave? Ah, tá. Boa. Então, quer dizer que... Se a gente estourar esse negócio que a gente encontra... Ganha alguma coisa. Essa chave é bônus ou... Bom, sei lá. Vamos saber mais para frente. Essa parte aqui parece que vai ser tensa. Quer ver? Ele vai dar de bonzão. Ei, vocês estão de por aqui? Eu não sei onde... Eu não posso ir. 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 Caramba! Tem um ali. E o outro ali. Vamos mandar ele buscar ali. Me viu. Dá um tiro na cabeça. Cara, errei. Ai, filha da puta! Sai de armazenada. Nossa, já foi tudo. Ai, não. Vou morrer. Mata esse descansado. Vai! Morreu Nossa, ficamos com um pouquinho de vida O que nós pegamos Que eu nem sei Nossa, ufa, ainda bem É, a seringa acabou Vamos ver se a gente consegue pegar o outro Agora tá aí o negócio, cadê o outro? Vem, aparece, vem Ele vai nos ver Então vai ter que arrumar outro lugar Dá pra ir por ali? Não Quero ver o que tem dentro daquela casa Boa, pegamos Pronto, mais um já foi O que tem aqui? Aparentemente nada Ah, fósforo E aqui alguma coisa? Seringa, boa Vamos precisar Aqui é pra se esconder Vamos desarmar Vamos seguir Ali tem bastante Isso, um checkpoint Oh, ele ouviu Vamos pegar ele Com calma Boa, pegamos Foi Galera, o que eu falei pra vocês Não adianta vocês Irem apressados Boa, mais quatro munição Vamos apressar também Então, não precisa Não precisa vocês Ir com muita sede ao pote, não Só mais calma Uma munição É, ajuda muito Galera O vídeo vem chegando ao seu final Se gostou Deixe seu like E adicione o vídeo a favorito Pra ajudar na divulgação do vídeo E do canal Se não é inscrito Se inscreva pra acompanhar As próximas novidades E os próximos vídeos Que vem por aí Minhas redes sociais Vão estar aí Na descrição Da Eta Minhas redes sociais Vão estar aí Na descrição do vídeo Beleza? Muito obrigado a todos Fiquem com Deus E até mais Fui No Obrigado.